Pessoal, esse é o bolo de fubá da minha cunhada Nair. Ela colocou aqui duas chávenas de leite, duas chávenas de fubá, uma chávena de açúcar, uma de farinha de trigo, três ovos, meia chávena de óleo e uma pitada de sal. E ela untou a forma e passou nela o manteiga de leite e fubá, para que o bolo não grude. E agora nós vamos bater o bolo. A minha cunhada cozinha super bem. O bolo dela é uma delícia, gente. Passam e vocês não vão se arrepender. A minha cunhada cozinha super bem. Agora ela vai colocar uma colher bem cheia com pó royal. E vai dar uma batidinha muito leve, porque quando coloca o pó royal, não pode bater muito. Bolo gostoso, prático e muito fácil para você fazer no final de semana. E agora um pouquinho de erva doce. E um pouquinho de erva doce. Esse é o bolo da Nair. Uma delícia. Maravilhoso. Minha cunhadinha. Depois ela vai fazer a receita da Dona Maria, minha sogra. Receita de família. Da próxima vez nós vamos fazer juntas. Olha só, gente. Como fica bonita a massa. Vocês vão ver depois de pronto. Fica maravilhoso, gente. E aí, vocês estão gostando do canal? Me acompanhem aí. Vamos colocar essa delícia agora no forno para assar. Aqui na casa da minha cunhada. Ela tem forno elétrico. Eu não. Então ela vai assar no forno elétrico. E ela já colocou ele para esquentar. Eu não entendo muito bem. Mas você que tem forno elétrico. Olha onde ela marcou aí. Vai ficar maravilhoso, gente. Vocês vão amar. Aguardem. E você que está acompanhando o canal. Muito obrigada. Você que ainda não se inscreveu. Se inscreva. Para a gente é um prazer ter vocês aqui na nossa família. Beijos. Continuem com a gente. E vamos assistir os vídeos. E aprender a nos alimentar com mais saúde. Essa aqui, gente. É a indiana. A cachorrinha da minha cunhada. Olha que coisa linda. Oi, indiana. Vem cá, minha princesa. Bonitona.